Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe a diferença entre assure, ensure e insure? Assure significa assegurar, dar garantia. I assure you that everything will be fine. Aseguro-te que tudo irá correr bem. He assured us that it was perfectly safe to cross the bridge. Ele nos assegurou que será perfeitamente seguro atravessar a ponte. Ensure significa assegurar, garantir a concretização de alguma coisa. Please, ensure that the doors are all locked before you leave. Por favor, assegure-se de que todas as portas estejam tancadas antes de você sair. The computer program he wrote ensured his success. O programa informático, não é o programa que ele fez, assegurou-lhe o sucesso. Ensure significa assegurar, fazer um contrato de seguro. If you buy a car in Portugal, you have to insure it. Se comprares um automóvel em Portugal, você tem que o segurar. He insured his life for 50.000 euros. He, ele fez um seguro de vida de 50.000 euros. Se você gostou da nossa dica de inglês, se inscreva no nosso canal, dê um like e se inscreva no nosso canal, melhore o seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. Thanks for watching. And see you next video. E aí